O maior evento de música evangélica feito no Brasil é promovido pela Rede Globo de Televisão. Essa mesma emissora, ela apoia o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. Ela faz piada, paródias. Então, por que os cantores góspelos estão aliados com o Festival Promessas? Se o mesmo festival é financiado pela Rede Globo de Televisão, que fazem chacota de nossa fé. Meu nome é Caio Modesto e você é muito bem-vindo ao canal Pregando as Escrituras. A Rede Globo de Televisão, todo ano, faz um evento que se chama Festival Promessas, onde eles chamam cantores góspelos, que estão fazendo o maior sucesso, exatamente para atrair as multidões. Mas a minha pergunta é o seguinte, a música em si, que se chama Adoração, que é para adorar o único Deus vivo, foi feita para intertrenimento? Tem pessoas que vão para o Festival Promessas não para adorar a Deus, e sim um motivo e um método de entretenimento, de fugir da rotina. Mas o Evangelho nos ensina que o louvor deve ser um louvor saudável e que cante as Escrituras. Só que as pessoas estão indo hoje para a Marcha para Jesus. Festival Promessas, simplesmente para o entretenimento e não para adorar a Deus. Será que esses cantores que se intitulam cantores góspelos não têm um pouco de bom senso em lidar com a situação e saber que a Rede Globo de Televisão não é algo bom? Será que eles não entenderam ainda que aquilo que eles fazem no Festival Promessas é uma aliança de Josafá com Acabe? Isso não vai dar certo. Tomem muito cuidado com isso que vocês estão fazendo. Vocês estão maltratando. Vocês estão deixando a nossa geração leprosa. Será que esses cantores não entenderam ainda que a Rede Globo de Televisão quer os jovens que eles estão atraindo? A realidade dos dias atuais é assustadora. O que nós mais vemos hoje em dia são jovens preferindo estar em um culto de oração, onde estão intercedendo por outras pessoas. Eles preferem ir para show gospel, onde tem cantores, os seus ídolos, os bezerros de ouro dos dias atuais. Eles vão ali e dizem que é adoração, mas na verdade é celebração da carne. Porque o cantor normalmente quando vai e encheu o gospel, ele quer chamar a multidão para si. Eles querem que eles pulam, gritam, fazem tudo aquilo que deve fazer que está no pacote. Mas a adoração é sempre deixado de lado. Novamente eu vim alertar vocês. Tomem muito cuidado com essa falsa adoração dos dias atuais. Eles não estão ali no show para cantar simplesmente para que você entenda o que Deus quer para a sua vida. A maioria não cantam as escrituras. E o louvor na verdade não é isso. O louvor é a adoração a Deus. Então a maioria deles são movidos pelo dinheiro. E isso é um grande perigo segundo a Bíblia. Em Provérbios capítulo 23, versículo 4 e 5 diz o seguinte. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Devemos ter cuidado. O que nos move nos dias atuais? É a adoração a Deus, o Deus vivo? Ou o dinheiro? Não façam do dinheiro o seu ídolo. Tomem muito cuidado. Nós precisamos do dinheiro? Precisamos. Porque nós precisamos comer, nos vestir. Mas lembre-se. Não façam do dinheiro o seu ídolo. E muitos jovens nos dias atuais estão fazendo os cantores góspeos. Os seus ídolos. Tomem muito cuidado com isso. Em Jó, capítulo 36, versículo 18, diz o seguinte. Cuidado que ninguém o seduza. Com riquezas, não se deixe desviar por surborno, por maior que este seja. A verdade é o seguinte. Que alguns estão no palco cantando e adorando a Deus. Mas quando desce do palco, está cantando Beyoncé, está cantando Shakira, está cantando várias músicas que não é do meio cristão. Aí eu lhe pergunto. Quem que é o Deus deles? É Mamon ou é o Deus vivo? Eles estão servindo a um senhor ou a dois senhores? Até as gravadoras que eles fazem parte, a maioria não tem nada a ver com o meio cristão. Vamos dar exemplo. Ação livre toca. Mas quem adora é você. Eles não adoram. Eles tocam. Então, irmãos. Tomem muito cuidado com o vínculo que você faz com qualquer tipo de negócio. Cuidado com as músicas que vocês dizem ser cristãs. Analise. Verifique se há base bíblica para tudo aquilo que eles estão cantando. E lembre-se. Não faça do cantor gospel o seu ídolo. Porque isso é pecado. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. E dê o seu like para fornecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.